E aí galera, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa campanha Master Hiper Mega Blaster de Foundation, isso aí. Bom, uma coisa que eu percebi é o seguinte, logs vazio. Vou priorizar isso aqui. Log vazio. E aqui está construindo. A igreja já foi. Duas logzinhas aqui. Bom, nós temos mais dois territórios, né? Eu acho que eu já sei o que eu vou fazer, cara. Nós temos mais dois territórios. Vamos lá. E eu acho que eu vou fazer o seguinte. Aqui. Por enquanto a gente está pegando madeira, né? Estão construindo casa ainda, velho. Está maluco, mano. Quantos? Tem dois desempregados, né? Pronto. E aqui, três aqui. Perpenteiro, lenhador pra caramba. Construtor. Peixe. E na igreja? Da hora, né? Capacidade máxima e a pedra. O painel de recursos, ó. Zero. Zero. Cadê o peixe? Comércio. Comércio. Vender tudo. Hum. Que camiseta eu estou comprando aqui? Acampamento do silvicultor. Deixa eu tirar alguém aqui, dá. Vem pra cá. Vem pra cá. Pronto. Civil culture. Perfeito. E aqui. Dezoito servos e quatorze plebeus. Eu acho que é como a gente tem dois territórios. O que a gente tem de construção aqui? Cabana. Fazenda de trigo. Fazenda de trigo. Alfaiataria. Ah, isso aqui é um negócio legal. Então eu acho que a gente podia pegar aqui. E aqui, ó. Mercado, mansão, ponte, árvore decorativa, arco do jardim, território. A gente tem dois, né? Ah, e aqui é onde a gente vai fazer o nosso castelo, né? Apesar que aqui é onde ele está construindo o nosso castelo, né? Ah, custa quinhentos aqui. Tá, como é que eu vou fazer? O que vocês querem aqui? Desbloquear muro. Vamos ajudar o clero. Clique aqui para entregar. Aham, perfeito. Igreja rústica. Perfeito. Deixa eu ver aqui. Bom, como nós temos essa parte aqui. Essa parte aqui está reflorestando. Não, não. Pincela. Para. Vamos cancelar essa construção aqui. Aqui a gente está reflorestando um pouco. Vamos ver como é que as coisas caminham, né? Campo de cultivo. Extração. Aqui eu deixei só reflorestando, né? Aqui a gente pode limpar tudo aqui. Aqui pode fazer um campo de cultivo. Ah. Pegar o campo de cultivo. Fazenda de trigo Pronto, vamos ver Vamos abrir migração de novo Eu acho que a gente precisa Capamento, moinho de vento Não Fica de mais uma madeireira Dois novos moradores Cabana de coleta Cadê a pedra? Caramba, bicho, eu sou muito cego Cadaria não, porra Acampamento Pronto Vamos ver Vamos ver o que que faz agora Pronto O reino foi formado De sua construção Poderá pedir apoio Deve dispensar e treinar os soldados Então, ó Agora a gente ganhou 10 pontos Porque a gente fez a torre Ó, a torre aqui em cima, hein, galera Designar soldados A gente tem que ter soldados Ó Mandamos um soldado Que a mina que chegou agora, né Que nós abrimos a parada Ela veio Ó, a gente tem aqui mais Sete de clero Desbloquear a igreja Desbloquear a cabana do caçador Acampamento de pedreiro Tá aqui, né Mas eu quero pegar aqui Pra fazer o nosso Nosso território Bom, onde que tem? Coletor 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 Três linhadores Nossa, ele tá fazendo casa, hein Pedreiro Aqui Eu vou armazenar Ahn Vou armazenar aqui Barracas de bens de luxo Ah, eu tenho uma barraca de bens de luxo aqui também, né Ah, não É comida, né Que eu tenho Deconstruir aí Ó Aqui é um lugar bom pra gente meter outra igreja, né Ó, tem um soldadinho ali Opa Fazenda de trigo Ah, aqui Opa A guerra está chegando Estamos preparando E vamos Na verdade Não estamos tão preparados Ficaríamos felizes E temos algumas mãos a mais Para ajudar Idealmente com espadas Ou machadas Que tal mandar Alguma de suas tropas Nos auxílio Enviar Enviar Cinco soldados Tá bom Vamos ajudar o rei Vamos ajudar o povo Ah, peraí que eu vou fazer o seguinte Eu preciso de mandar Coletor Carpinteiro Construtor Como é que eu vejo Soldado 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 Quanto soldado eu já tenho Soldado 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 Pronto Mandando 5 soldados Prioriza aqui que eu preciso dos soldados Olha que legal Já dá pra farmar aqui Construção Fazenda de trigo Hum, eu não tenho fazendeiros ainda A gente tá precisando de mais gente 1, 2, 3, 4, 5 Mandamos os soldados Já foram Dois novos moradores Extensão Oi, que legal Sepultura de pedra Que legal Bora, mano E aí E aí Oh Oh Que legal Mano Eu preciso de mais uma, cara Serraria Serraria Mercado Ficou pronto O que que a gente tem aqui Erva Vinho Erva Vinho Erva Eu já sei Eu já sei o que que eu vou fazer Vou tirar um cara Transportador 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 Pronto Acho que tá aqui Tá aqui mesmo Aê 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 Entregamos Ganhamos Mais um ponto Agora a gente pode construir Mais alguma coisa Bloquear Bloquear módulos Pronto Os nossos soldados Foram Para algum lugar Deixa eu ver se eu consigo ver eles Tem que fazer alguma coisa Para enviar os soldados Deixa eu ver aqui Ah Locais de trabalho Legal Eu não sei Envie Tá aqui Tá aqui Ah Seus soldados Voltaram Da missão E aí E aí Tem gente Desempregado Tem E aí Vamos ver Vamos ver O que a gente faz Opa Ganhamos mil Só que a gente Pelo visto Perdeu Não consegue Passar do Quanto custa Quanto custa? Comprei 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 Yes Yes E pro E pro próximo episódio E pro próximo episódio Nós vamos Agora O próximo episódio Nós vamos Ó Ó Bacana Bem no campo de cultivo Que a gente disponibilizou Né É isso aí É isso aí Próximo episódio Galera A gente continua Seguindo Como eu comentei pra vocês Eu tô fazendo uma gravação E lote Várias coisas Uma atrás da outra Fazendo um teste Espero que vocês curtam o game E dá o like aí Pra gente Avaliar E ver se vale a pena Continuar com o game Beleza? Valeu galera Grande abraço E até mais